olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixe meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais então aqui eu fiz as três correntinhas vou fechar aqui no ponto baixo onde iniciei com um ponto baixíssimo o entrar aqui na bolinha seguinte faça um ponto baixíssimo tá então agora eu vou fazer a carreira número 9 faça as três correntinhas aqui nesse espaço vou fazer o ponto pipoca tá então aqui eu tenho três pontos contando com as três correntinhas 45 vou fechar a minha pipoquinha assim dessa forma escapou ok aí eu faço as três correntinhas vou passar para o próximo espacinho aqui e vou fazer novamente mais uma pipoquinha que dois três quatro e cinco aqui eu vejo mais uma pipoquinha ok duas correntinhas aqui eu vou repetir o meu leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos faço duas correntinhas aqui eu vou repetir meus três pontos altos um ponto alto para cada pontinho duas correntinhas vem aqui no primeiro ponto alto faço um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no mesmo lugar um ponto alto uma correntinha aqui no ponto alto seguinte um ponto alto uma correntinha aqui no último um ponto alto faço aqui as duas correntinhas aqui eu vou repetir meus três pontos altos pontos altos um dois e três duas correntes tinhas aqui vou repetir o leque de dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos e 12 faço duas correntes tinhas e aqui ó em cada argolinha eu vou fazer uma pipoca separado de três correntinhas tá uma pipoca separa com três correntinhas uma pipoca e separa com três correntinhas aqui eu vou ficar com quatro pipocas ok depois é só repetir ó tem a pipoquinha aí tem as duas correntes tinhas o leque e assim por diante ok então aqui pra terminar uma correntinha e aqui eu vou fazer um ponto meio alto tá vou pegar aqui e faço um ponto meio alto ok uma correntinha e um ponto baixo agora eu vou fazer a carreira número 10 ok uma duas três correntinhas e aqui no espaço um ponto baixo agora vou fazer duas correntes tinhas bem aqui e vou repetir o meu leque dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos aqui tá duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir meus três pontos altos um dois e três uma correntinha aqui no primeiro ponto alto passa um ponto alto e separa com duas correntes tinhas no ponto alto um ponto alto e duas correntes tinhas tá eu vou fazer isso até terminar ok faço uma correntinha e aqui eu vou repetir novamente meus três pontos altos duas correntes tinhas e aqui eu vou repetir o meu leque duas correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo uma duas três correntes tinhas aqui na argolinha um ponto baixo e assim eu vou continuar fazendo a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui tá então a partir daqui ok eu faço as duas correntes tinhas o leque duas correntes tinhas e vou indo então aqui no final 3 correntes tinhas e fecha aqui no ponto baixo onde iniciei com um ponto baixíssimo entra aqui nessa argolinha passa um ponto baixíssimo agora eu vou fazer a carreira 11 uma duas três correntes tinhas e aqui é que vou fazer uma pipoca tá então aqui dois três quatro cinco vou fechar a pipoquinha aqui assim dessa forma tá vou fazer duas correntes tinhas vem aqui no leque vou repetir o leque um ponto alto dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos uma duas três correntes tinhas então aqui ó o primeiro ponto alto eu vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá então aqui vou começar a mudar tá bom faço duas correntes tinhas eu venho aqui nesse espaço e vou fazer uma pipoca aqui dois três quatro cinco pontos altos e fecha aqui a pipoquinha ok faça as três correntes tinhas e aqui no próximo espaço eu vou repetir a pipoca então aqui para cada espaço vou fazer uma pipoca separado de três correntes tinhas da mesma forma que eu fiz aqui ok eu vou fazer aqui e já volto então aqui vou ficar com cinco pipoquinha ok então aqui seguindo duas correntes tinhas então aqui no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto tá da mesma forma que estou fazendo aqui e aqui no seguinte dois pontos altos nesse mesmo lugar uma duas três correntes tinhas e é que eu vou repetir o meu leque dois pontos altos duas correntes tinhas e dois pontos altos duas correntes tinhas então aqui ó na argolinha vou fazer uma pipoca tá então aqui dois três quatro cinco e fecha aqui a pipoquinha faça as três correntes tinhas uma duas três e aqui no próximo espaço vou repetir mais uma pipoquinha dois três quatro cinco fecha aqui uma pipoquinha então agora é só vocês repetirem tá daqui da correntinha aqui ó daqui da correntinha em diante ok então aqui eu fiz as três correntinhas e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo tá agora carreira 12 uma correntinha aqui nesse mesmo lugar um ponto baixo ok vou fazer uma duas correntinhas e aqui eu vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos uma duas três correntinhas então aqui ó no primeiro ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no ponto seguinte vou fazer dois pontos altos nesse mesmo lugar tá aqui no seguinte um ponto alto e aqui no seguinte um ponto alto uma duas correntinhas vem aqui nesse espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas no espaço um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no espaço um ponto baixo tá duas correntinhas aqui no primeiro ponto alto um ponto alto aqui no seguinte um ponto alto aqui no seguinte dois pontos altos nesse mesmo lugar e aqui no seguinte um ponto alto uma duas três correntinhas aqui vou repetir o leque dois pontos altos duas correntinhas e dois pontos altos ok faço duas correntinhas aqui em cima do pico vou fazer um ponto baixo uma duas três correntinhas aqui no pico um ponto baixo tá então agora é só repetir ok dessa correntinha em diante e aí Obrigado.